Aqui tem, aqui tem boneca de luxo, aqui tem muita novidade chegando, coleção de outono e inverno já tá bombando, né Sérgio? Muito, exatamente, muita coisa bacana, tanto na coleção mãe e filha, pai e filho, plus size, ali Infanto exclusividade, que tá incrível, umas coisas lindas da linha festa, é muito bacana também, e a partir dessa coleção a gente começa a trabalhar bem forte agora o Infanto, que é muito difícil achar, né, tamanho 12, 16, 14, e o plus size, né, que tem umas coisas lindas também. Tem muita coisa linda, gente, muita coisa legal que tá chegando. Tem coach agora também, que é novidade. Tem coach, tem sombra, umas coisas muito bacanas, com preço ótimo também, muita coisa legal. Gente, toda semana chegando muita coisa legal pra você, tem que vir pra cá conferir, porque você só encontra essas coisas aqui da boneca de luxo, né, telefone e endereço. Exatamente isso, não esqueci, não tem umas fotos agora passando de uns looks que a gente fez, muito bacana, só pra vocês terem um pouquinho de ideia do que tem aqui na loja. A vinda Salgado Filho, 1841, telefone 24087227. Gente, não perde tempo e corre pra cá pra aproveitar, porque as coisas estão lindas mesmo, porque aqui tem, então tem? Com certeza tem. Vem pra cá.